E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como descobrir o número do PIS. A sigla PIS significa Programa de Integração Social e é uma contribuição tributária realizada pelas empresas destinada aos funcionários do setor privado. E para ter direito ao PIS, o cidadão precisa ser cadastrado no programa e esse cadastro é obrigatório e feito apenas uma vez, geralmente feito no seu primeiro emprego. O número do PIS vem escrito em sua carteira de trabalho, porém se você perdeu ou não sabe onde está, pode recuperar online de maneira muito simples. Acesse o navegador de internet e digite na busca CNIS. Digitou, pressione o Enter. Vai aparecer este site aqui, cnisnet.inss.gov.br. É só acessar. Acessou, terão algumas abas, é só clicar em cidadão. E aqui no topo você vai encontrar a aba inscrição. Ao passar o mouse, vai selecionar Filiado. Agora você vai digitar estes quatro campos obrigatórios. Nome do filiado, que é o seu nome. O nome da mãe caso esteja cadastrado em seu RG. Caso não tenha, você vai pressionar aqui. Ignorado. Logo abaixo, a data de nascimento. E na sequência, o seu CPF. Feito isso, vai pressionar Não sou um robô. E vai clicar em Continuar. Ao pressionar Continuar, vai exibir uma mensagem aqui em cima, em vermelho. Seus dados já constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Utilize seu número de identificação NIT para efetuar recolhimentos. E na sequência, vem escrito o seu número do PIS. Ele está bem aqui. Aqui na tela você não está vendo, pois eu censurei para ninguém saber qual o meu número de PIS. Porém, o seu estará aqui. É só anotar em um local seguro. O vídeo de hoje foi bem rápido. Como descobrir o número do seu PIS. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.